É Ele que domina o céu, a terra e o mar É Ele quem abriu o caminho pra Israel passar Mesmo estando no deserto, envia o maná Com fé, Josué orou e fez o sol parar Ele é o leão de Judá Ai, Jesus é filho de Davi É o alvo, é o ômega, o princípio e o fim Ele é Jesus, és tudo pra mim Ressuscitou Lázaro, foi Ele Também a cura de Tamano, foi Ele Deu vista ao cego, foi Ele A cura dos dez leprosos, foi Ele Ele é o leão de Judá Ai, Jesus é filho de Davi É o alvo, é o ômega, o princípio e o fim Ele é Jesus, és tudo pra mim Ele fere, Ele mata, também faz viver É Ele quem domina tudo com o seu poder Ele pega o derrotado e faz vencedor A Ele toda honra e a glória, também faz vencedor Ele é o leão de Judá Ai, Jesus é filho de Davi É o alvo, é o ômega, o princípio e o fim Ele é Jesus, és tudo pra mim Ele é Jesus, é tudo pra mim É, Jesus é filho de Davi Ele é Jesus, é tudo pra mim É, Jesus é filho de Davi